Querido Deus, já estamos em 2021, temos tantos sonhos, tantos mesmo, mas tantos planos que ainda não realizamos. Me ajuda Deus a crer que tudo vai dar certo. Que eu vou conseguir realizar o que eu tenho sonhado, mas não deixe que eu perca a fé e a esperança de Deus. Amém! Amém! Próxima página! A próxima página é o quê? Ao Espírito Santo, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa sorte, Tu és o autor da fé, Tu és aquele que nos aproxima de Deus, Tu és o autor da fé, 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 Tu és, Tu salves como é... A grande, sei o quê? a Deus, agradar, agrandar a Deus, nós ajuda a que a nossa fé não seja, não seja limitada. Limitada, amém, ou seja, não deixa que a nossa fé, oração, não deixa que a nossa fé seja limitada, né Levi, para que a gente possa alcançar as bênçãos de Deus, fechão da Bíblia, dá chá para o pessoal, amém, tchau, até a próxima.